E aí pessoal, aqui que eu vos falo é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Moltenblade Warband e dessa vez pessoal vou recomeçar aqui porque eu percebi uma coisa ao continuar jogando aquele save lá e pessoal não dá do jeito que tá não, peraí, vamos voltar aqui vamos ver aqui em opções médio, deixa eu ver vamos começar logo um novo jogo aqui deixa eu continuar sou homem filho de um nobre empobrecido Esther Child é escudeiro, trovador, estudante universitário escudeiro enganço pessoal, o que que é, o que mais enganço pessoal ok, agora vou escolher uma bandeira aqui dessa vez uma melhor aqui que tenha porque aquela lá tava bonita mas não ficava bem nos escudos hum, mas qual agora? hum, leão hum, tá e a cabeça de águia e a cabeça de águia deixa eu ver de novo é que é meio difícil de escolher é que é meio difícil de escolher deixa eu ver não, não é, parece que tem bandeiras norte com isso aqui vamos pegar esse daqui mesmo esse daqui permita-me sair sem salvar tá com meu nome aqui, vamos de novo de fabrics pegar iron flash power draw eu vou colocar bastante força vou melhorar bastante meu crossbow aqui para randomize não hum, mais ou menos, né ah, o problema é que o nariz é muito grande meu nariz não é tão grande assim hum é é desse jeito assim mesmo ok deixa eu ver deixa eu ver cadê os rodox aqui já eu calo cadê? acho que eu vim né daqui tumo um headshot caramba opa opa agora não ah tá vou falar com o mercante de jocala ok sou interessado tem pelo menos 5 homens ok ok podemos sair daqui e recrutar desertores tem eu e bideles eu não to afim de enfrentar desertores não saqueadores ah não, sai daqui, sai daqui ótimo agora já podemos voltar pra jocala ui que susto mano mercante de jocala niv ok aonde é que tem que ir encontre de derrote? um banco de bandidos? hum não, 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 não , não ai, saco mano aqui bandidos Assaltadores Onde estão se mantendo esses prisioneiros? Vamos atacar o inimigo É, agora com outro escudo também Ali São quatro bandidos Quase lá! Nossa, deu um enorme dano nele Matei Ei, isso aí foi fácil Mas agora os bandidos aqui não vão dar moleza Ai, eu estou desesperado por dinheiro agora Hum, isso aqui não vai dar muita coisa não Isso aqui também não Tá ok, agora onde que tá? Tá aqui Com dirijo dos sequestradores Vamos pegar um pouco mais de soldados Ok, isso aí já vai ser mais que o suficiente Vou atacar o esconderijo Nossa! Pegou, pegou, pegou Oh, esse aí foi no saco Que eu vi Não pegou? Ainda bem que não pegou ninguém Que que, já morreu um aqui? Que droga, mano Que droga, mano Não deu Pegou 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 Nossa, eu tô achando que ia pegar na bunda dele, mas não Ah, agora pegou Ah não Era um aliado meu Vamos lá Vamos lá Vem aqui Peguei Ae Provavelmente eu perdi muito soldado agora Pinta de swing É E Mais nada Vamos pegar o cala Ah, o problema é o seguinte 7 soldados Ok Ok Vamos para a taverna É, vai ser aquela coisa de simples lá que já vimos antes E aí Eles o sinal Ok Vamos lá Vem aqui Caramba Quebraram Meu escudo Não deu Só fiquei recebendo dano, mano É É É É Bom, vamos estar contigo Acerto então isso tudo encerra Tem que parar de jogar o calo de novo, esqueci aqui de entrar no mercado botar tudo isso aqui para vender e agora é a hora pegar suprimentos aqui que é necessário ok com isso já é o suficiente de suprimentos opa, bastante, menos 3, outros reportes, party, oh sim, esqueci disso daqui alguns atiradores, claro tática 1, hum deixa eu ver, vamos voltar para Jokal e falar com o rei pedir vassalização aqui se é que ele está aqui deixa eu ver não, o rei não está aqui não sei onde ele vai estar agora Ibdeles, vamos ver Ibdeles quer saber do rei gravity atualmente está em Jokala, mas como é que eu não vi ele então? o rei está por aqui, mas como é que eu não vi ele? esconde... 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 esconde aqui tem alguma coisa aqui? como tarefa para mim? não... nenhuma tarefa que me interessa... ah aqui o rei... o seu serviço, senhor... o seu serviço, senhor... uma tarefa para mim? senhor, eu ofereço minha espada e sua vassalagem... tem que demonstrar minha competência? ok então... o de Tarquias... eu não falei com esse cara? não... tem alguma tarefa para mim? não... vou executar a lei... ok então, cadê ele aqui? ele está... acredito que ele está em Yemer... Yemer? onde é que fica Yemer? deve estar longe aqui? está aparecendo o nome de uma cidade muçulmana aqui... deixa eu ver... deixa eu ver... está de Yemer... em Zodox... Yemer, parece uma veluca... Yemer, parece uma veluca... ah, está aqui... para o centro dessa pila... deixa eu ver... ele geralmente vai estar escondido em algum lugar por aqui... sempre por trás... opa... ok... agora sim... cadê o homem nervoso? aqui... vou até me desmontar daqui... ah, o problema é que estou muito ferido... vamos lá... vem aqui... filha... ai, consegui mano... consegui... consegui... quase lá... quase que ele me derrota... ok... ok... agora é a última vez que eu vi N... deixa eu ver... Luca... vamos aqui para abrir Luca... o que que foi que me deu a missão? o Conde de Tarquias... ok... onde vai ser o Conde de Tarquias... Conde de Tarquias... aqui... é... aperta a Ibdeles... hum... vamos acampar por um tempo aqui... aqui... Ibdeles... Ibdeles... cadê a Ibdeles? hum... meu... Lorde de Castelo Ibdeles... ué, onde que fica? ah... aqui... vamos lá... se não vai vir alguma gracinha aqui para mim... né... ah tá... é... não li direito a informação pelo visto... deve estar perto do castelo de Ibdeles... ok... então ele está aqui em algum lugar... aqui... tu, cara... uma tarefa para mim? não... não gosto de enviar cartas não... é... esse recomeço aqui acho que agora está um pouco melhor... deixa eu ver... inventário... personagem... aumentar o Iron Flash... 58 de Crossbow aqui... ok... 22 soldados... hum... mais ou menos né... mas dá para ter mais soldados do que isso aqui... 3 de 9... 25 soldados agora... vamos para... chelis... chelis... opa... 32 soldados... agora sim... opa... aqui o rei... Gravet... Perfeito... o que eu... fiz minha... não... tenho que me provar que isso... tarefa... é sempre carta... é sempre carta... é sempre carta... Ai ai Será que tem algum bandido aqui pra treinar as tropas? Tem... Looters... Aqui! Mountain Bandits Prepare-se para morrer Ótimo, eu estou com bastante vida agora 13 de dano Um morto? Um morto? Um morto? Uxi Ok Nossa Caramba, quase que eu morro Ótimo, eu não sento ninguém Ótimo, eu já dei uma treinada aqui Mortos, 13 feridos Ok, chega Cara, isso tinha um item valioso aqui Deixa eu ver, acho que mais nada Agora, ir além Vamos pra ir além mesmo Armies Cuidado, cara Deixa eu ver, horse O goods O goods aqui tá Inclusive, vou até comprar um pouco mais de suprimentos aqui Exatamente É Armies mercant 27 Eh, head back Leave E agora, deixa eu ver quantos soldados eu tô agora 27 Ok Agora sim Vamos aqui pra geocala Vamos aqui pra geocala Deixa eu ver 22 Aqui o rei Nossa, tem que me provar Um quinto Deixa eu ver qual que é o lugar Que eu tenho que pegar Em geocala Engel que cala mesmo Ok Justo 27 trocas Ok, coletar Começar a coleta Não pode fazer nada Não pode fazer nada Tô com muitos soldados aqui Apesar que eu já tive mais Isso aí, errei Continue por aqui perto Parece que Tá, me parece que ele foi por aqui E não voltou Está nebulado Nublou já Caramba O dinheiro tá enchendo agora Caramba, o dinheiro tá enchendo agora caramba é, a população está com um pneu menos 2 de mim porque eu ignorei as exigências deles mas cara, imagina se eu desse um calote no rei agora gostaria de pedir uma coisa, localização de alguém, deixa eu ver o rei gravete está em Grunwalder Castle cadê Grunwalder Castle? aqui 75 espere aqui algum tempo porque agora não vale a pena deixa sair caramba mano, eu estava com muito dinheiro eu não queria arriscar, eu perdi tudo não o rei gravete, não sei onde que o rei gravete está é, foi feito prisioneiro só não sei por quem agora selin de ar selin de ar vão aqui 30 soldados então tá, Rodox e Swadja estão em guerra pelo visto 7 mil de Nars 7 mil de Nars é é, não sabe onde que o rei gravete está porque ele foi feito prisioneiro e é é é é é é é é Caramba, mano, que azar do rei. Agora deixa eu ver aqui quanto tempo ainda me falta. Rei Gravitch. Tá, vamos pra Chaez aqui. Ok. 34 soldados agora. Deixa eu colocar a minha parte. Temos bastante crossbowmans. Ah tá, não posso. Porque não sou vassalo. Ok. Depois desse tempo todo aqui já tem que ter dado pra... Tá em gel calo agora? Ok. Vamos entregar logo a quest e encerrar o episódio de hoje aqui. Ótimo, bastante dinheiro. É isso aí. É isso aí pessoal. Vamos salvar aqui. Hum, interessante, já salvou. Então é isso aí pessoal. Mais um episódio de Mountain Blade Warband aqui pra vocês. Desculpa pelo recomeço e desculpa por ter baixado a dificuldade. Mas a situação anterior eu não tava mais conseguindo me recuperar e eu tava me entornando sempre um prisioneiro pessoal. Foi por isso mesmo que eu decidi recomeçar e dessa vez agora com uma dificuldade um pouco mais baixa. Já tô conseguindo me enfrentar melhor e até mesmo consegui vencer agora. Apesar que ainda continua muito fácil como vocês já viram né. Mas é isso aí então. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá e fui.